Então foi desertado, pai. Ah, mano, o cara tá estrangulinho, velho. O cara falou que iria, pai. Put, hein? Ah, porra, mano. Eu queria uma virinha dessa, mano. Peraí, pô, você tá enxergando alguma coisa aí? Tá porra, sou alocado, mano. Ó mais um, ó mais um que vai vir, ó. Ó, tá vindo, tá ignorando. Esperou a volta. Acho que sim, acho que tá pra direita aí, mano. Será que uma... Vocês acharam uma bomba. O inimigo já está nisso. Ai, meu Deus do céu. Ó, abre aqui. Mano, nossa, matei o estom, mano. Que isso, ele... Ah, não. Não é possível, mano. Não, não, não. Não, não. Pode defusar, pode defusar. Meu Deus do céu, pai, eu confio no povo. Nossa. Perdemos o invi, velho. 5Kzinho. Ibero, olha pra ele lá, Ibero. Mano, eu acho que dois entraram na porta do corredor aqui. Opa, perdoou a resistência aqui. Tem, tem um corredor já. Me espote. Suíte, ó. Na porta, na porta. Tá na porta do corredor. Desceu a escada. Escada? Boa. Ah, ele me matou das ruas. Ele estava pro janelão, né? Caralho. É um agente das forças inimigas. Tá abrindo a porta 15. Ixi. Caralho. O que seria essa, velho? Ele fez, ele fez. Vai, né? Tem rapel que eu pego aqui. Caralho. Ele não vai sair, galera. Nossa senhora. Recarregando. Me cubra. Tem cara aqui, ó. Meu parceiro. Não, tá sem, tá sem. Ele tá... Bilhar, bilhar. Tem mais uma mala preta. Tem mais uma mala preta. Ótimo. Valeu que ele tava bilhar. Ó, Lu. Tem mais um cara em cima, tá? Na mala preta, eu ouvi. Opa. Onde é que esse bomb, velho? Oi. Vou fazer. Óbvio, né? Na cozinha, cara. Tá cansado, velho. Rosa, rosa, rosa. Vai, vai. Tem câmera ali, mano. Você consegue quebrar, velho? Ô, sai. Quebrou a câmera aqui, ó. Tem um pilarzinho ali. Ó, pico, pico. Cozinha, cozinha. Ai, foi bom. Só me foda, mano. Só me foda, Rainbow Six. Tem câmera aqui, não sei. Tem que ficar aqui, ó. Pega ela. Pega ela. Não, mas não, mas... Traxingas liberadas. Tá faltando com o bomb em cima? Eu não morreu. Vocês acharam a bomba. Tá quieto demais. Rebonda o municão! Tcha lá, o um monte. Pega ela. Pega ela, os debaixo. Pega ela. Pega essa ali, está morrendo. Ó, achou o drone. Não temção, paulo. Tem que ver se não me cavou. Entrou o drone. Entrou o sexy aqui. Ponte, ponte. Ponte, ponte. Ponte, porta... Entrou. Sertifando o ventilador. Boa, boa, boa. Florida colocou a trap da nômade no pulo aqui, mano. Inverso. Entrou, entrou, palou. Pode ir. Detonando! Boa! 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 Só do seu rapaz! Um rapel matando! Rebondo! Carrega! Ali no... Que segolô! Tá em cima! Clarabóia! O que ele fez? Tava clarabóia ainda? Ele tá realmente em cima da principal, eu acho Que vem! Procarrega! Tá desfrutando um monte! Toma você e você, tá? Beleza! Dá-me a sinuca! 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 Tem por certo! É um PZD ou do B? Aaaaah! Entrou elétrica! Os inimigos localizaram uma bomba! Usou elétrica, matou! Peguei um! Peguei um! Peguei um! Eleitado! Eleitado elétrica! Boa! O que falou? Acho que ele é 16! O inimigo sobrevivente! A máquina de kill em pé! Nossa! Safado! Oi! Vamos matar a saudade! Baixo! Baixo! Deixe em baixo! Vamos recuperar o desativador! O desativador! Comigo! Sobrevivente! Falosão ele vai tá aqui tá? Falosão, ele vai tá aqui tá? Falosão, você animar, você animar! Gachado! Gachado na porta! O que é? убá! Falosão, ele tá aqui dentro ainda! Pode abrir o Picsim pra matar ele! Vocês acharam uma volta Já deitado Vai kill 60 de vida Joarã da Master Tem um Black King na janela Tá em kill ainda, Paluzão Vai do céu Meu Maestro é bom, pelo menos É Black King, chocana Segura a câmera, Paluzão Peguei a Asha Peguei a Zofia Vou ajudar, guys Peguei Sledge Direita da porta Não, dá a cara pro PS Então toma essa Nice, Madizão Nossa senhora Subiu, subiu, subiu Nice Vai Lua Armadirinha na passagem Mataram a ponte E aí 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 Tá, beleza Tem visto? E aí Boa, boa Galera Nossa Deus é mais, quase morte Achei que ele tinha me escutado Que isso, mano Aí é frikinho Aí é frikinho Já escutou a Jinaldo Toro lá, né Paluzão? Ou é soquinho na parede aí na sua frente E aí Isso é questão Tá dentro de verde ainda Peitando, peitando janela Cuidado com um dock embaixo E outro Tem dois bombos só, dois bombos só Tem um PZD, derrubei, matei um PZD Um só bomb, um só bomb, vamos bomb então E aí Tá onde? Tá na porta da recepção Foda É os caras que a gente usava Zofia Team Liquid Mata aí Ela entrou, Iber? Não, ela tá na janela, na esquerda Ai, que mal, Iber Tá no teto, granada, granada, rapaziada Tá no teto de pica, pô Teto de pica O que é pra lá? Rapel e guerra todos os auses Ah, quer fazer meu pique? Me respeita